Como bloquear chamadas aí no seu WhatsApp Business ou WhatsApp comum? Seja muito bem-vindo ao canal GearLiveTec, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas configurações que você pode fazer dentro do seu aparelho, dentro da sua conta do WhatsApp, para tentar sanar esse tipo de problema aí. Então, vem aqui comigo que eu já vou te explicar. Bom, o primeiro passo e o mais óbvio, mas infelizmente não funciona aí pelo WhatsApp, seria o seguinte, você pode testar esse vídeo aqui no futuro e ver se ele já sanar esse problema. Você vai clicar e segurar aqui sobre o WhatsApp e vai clicar aqui no izinho para ir para as configurações do aplicativo no seu celular. Indo aqui em notificações, o correto seria eles funcionarem isso daqui corretamente. Aqui em exibir notificações você deixaria ativado e simplesmente aqui em notificações de chamadas você desativaria. Porém, o WhatsApp aqui nesta versão do WhatsApp Business e na versão do WhatsApp normal, não funciona isso corretamente. Você desativa aqui as notificações de chamadas e logo em seguida, se você receber uma chamada, vai receber a notificação aqui em cima. Então, esse daqui é um defeito que há na versão do aplicativo e possivelmente eles vão sanar esse problema aí mais para frente, mais para o futuro. Então, dependendo da data em que você estiver vendo esse vídeo, você já pode tentar essa solução. Simplesmente desative as notificações de chamadas do seu aplicativo, do WhatsApp ou do WhatsApp Business. Agora, em alternativa, você pode fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui nos próximos passos. Aqui nesta mesma tela nós podemos descer e vir aqui ó, configurações de notificação do app. Ou você pode abrir o seu WhatsApp e vir aqui nos três pontinhos e vir aqui em configurações. Aqui em configurações você vai vir aqui em notificações. Indo pelaquela outra tela você já iria cair nessa tela aqui diretamente. Aqui os sons das conversas vai estar ativado, você vai descer até chegar nessas últimas opções aqui. Chamadas. Em toque você vai deixar toque silencioso, assim você não vai ter mais nenhum tipo de áudio aí tocando quando alguém for te chamar pelo WhatsApp. Isso no caso em chamadas, né? E na vibração você pode deixar aqui em desativado também. Isso já vai fazer com que minimize aí o seu problema com chamadas pelo WhatsApp. Outra opção também é você bloquear o contato que está insistindo nessas chamadas. Infelizmente você vai bloquear tudo deste contato também, como mensagens e outras informações dele, mas já é uma solução para você bloquear as chamadas inconvenientes que você está recebendo aí. Você pode vir então aqui no contato em questão, clicar aqui nos três pontinhos, vir aqui em mais e aí utilizar aqui a opção bloquear. Aqui em bloquear você tem a opção de denunciar o contato, se ele for um contato que está inconveniente aí, se for algum contato de golpe, alguma coisa assim. Se for esse o caso, você pode marcar aqui, denunciar contato e aí em seguida clicar aqui em bloquear. Se for só algum vendedor chato, algum parente que você não quer atender, você pode também vir aqui em bloquear. Se você não quiser bloquear esse contato, você quer continuar recebendo chamadas de outras pessoas, mas esse contato fica insistindo aí nas ligações, você pode silenciar as chamadas dele. Você pode então fazer o seguinte aqui para silenciar um contato em específico. Você vai vir aqui no contato, clicar novamente sobre ele. Aqui então você vai vir aqui nesta opção, notificações personalizadas. Você vai ativar essa opção aqui e lá embaixo em notificações de chamadas, você vai deixar também o toque em silencioso e a vibração desativada. Por enquanto eu vou encerrando o vídeo por aqui. Como eu disse, essas são as maneiras que você tem aí para bloquear ou minimizar o contato telefônico aí pelo WhatsApp. Se você for utilizar outra versão do WhatsApp, as versões que estão fora da Play Store, possivelmente há mods aí que você consiga bloquear contatos diretamente de te ligar. Mas eu não recomendo que você faça isso, pois essas versões fora da Play Store não são autenticadas, podem não ser seguras aí para você. De restante, eu espero que essa dica aí tenha sido útil para você. Se sim, por favor, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal e não deixe de acompanhar as novidades que eu estou deixando aqui no fim do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.